Eu acho que a gente tem que entrar com a mesma seriedade que a gente vem entrando nos jogos. Parece estar bem próximo, mas tudo pode acontecer, né? É um confronto direto agora contra o Flamengo. Eles vão encarar como uma final, a gente também. Então, espero que a gente consiga o resultado positivo já para classificar logo para a Libertadores e entrar na fase de grupo. Com certeza, já vamos agora contra o Flamengo já com esse intuito de conseguir a vitória e classificar já direto para a Libertadores. É um sonho. Infelizmente, esse ano acabou que eu não fui inscrito. Então, não pude estar ajudando a equipe, mas espero classificar para que o ano que vem, quem sabe, possa estar dentro de campo e realizar mais esse sonho. É sempre bom jogar contra o Flamengo. É uma equipe grande. Sempre acontecem bons jogos. Então, acredito que esse não vai ser diferente. Vai ser mais um grande jogo. E espero que a gente saia com a vitória. Olha, fisicamente, questão da lesão, estou 100% zerado, recuperado. Claro que pelo tempo que eu fiquei fora, preciso de um pouco mais de tempo para recuperar aquele ritmo que eu estava quando estava jogando com frequência. Mas estou muito feliz por poder estar jogando esses últimos jogos e dar sequência, se Deus quiser, no ano que vem. Então, esses jogos que eu acabei jogando, esses últimos, para mim, foram muito... Fiquei muito feliz em poder estar voltando a jogar 90 minutos, ter uma sequência de dois jogos, três jogos. Então, eu sei a dificuldade que eu passei até esse momento, então, para mim, é muito importante essa sequência que eu estou tendo, entendeu? Então, foi um período muito longo. Acabou que tive uma lesão depois de voltar na recuperação do joelho. Mas, como eu falei, agora esses últimos jogos, para mim, são muito importantes para mim ter essa sequência. Então, eu sei que é muito difícil jogar contra a equipe que não vem jogando com frequência, porque eles querem mostrar trabalho, né? Então, independente do time que for entrar em campo, é o Flamengo. E a gente tem que respeitar e entrar com foco para a gente conseguir o nosso objetivo. Não, acho que, se eu não me engano, acho que até com o Nogueiro eu já joguei, né? Que foi contra o Botafogo esse ano que a gente entrou com o time alternativo também. Então, não muda muita coisa. A gente vem treinando aí todo mundo no dia a dia. Procura sempre estar observando o companheiro, vendo como que ele gosta de se posicionar, conversando bastante. Então, acho que não vai ter problema nenhum, independente de quem jogar. Eu acho que todo jogador sonha em fazer história, né? E comigo não é diferente. Espero que consiga bater essa marca dos 50, 100, 200. Quantos jogos for possível estar fazendo com essa camisa, eu vou tentar buscar. E, claro, os títulos, né? A gente sabe que é muito importante, não só para nós, mas para o clube, para a torcida. Então, a minha meta para o ano que vem, claro, que é principalmente conquistar os títulos principais, né? Dar essa alegria para a torcida e depois conquistar esses objetivos pessoais, que é bater o maior número de jogos possível. Sem dúvida, né? Acho que já é o segundo ano que a gente briga pelo Campeonato Brasileiro aí nas últimas rodadas. Se Deus quiser, vamos conseguir classificar para a Libertadores, vai ser o segundo ano. Isso vai dando experiência para o elenco, né? Acho que mantivemos a maioria dos jogadores do ano passado. Então, isso também ajuda bastante, né? Já é um grupo que se conhece, já é um grupo que passou por dificuldades e acaba se amadurecendo, né? Então, isso eu acredito que é um fator bastante positivo para a gente jogar essas competições em vários anos consecutivos, né? E manter o elenco, que isso também ajuda bastante. Ah, foi um clube que eu tive o prazer de jogar, né? Que abriu as portas para mim. Acho que se talvez não fosse o Paraná, hoje eu não estaria aqui. Então, sou bastante grato por isso. Fiquei bastante feliz, porque tenho amigos lá que joguei, que continuam lá. Mandei mensagem para eles, dando parabéns, né? Falei para eles que o ano que vem a gente se encontra. Falei para eles.